O trabalho que a instituição desenvolve é com usuários de drogas no território e a gente tem um vínculo muito importante porque é um público muito vulnerável aos riscos sociais e esses riscos sociais estão vinculados justamente ao uso de drogas. Então é uma população principalmente na região norte, principalmente na zona de fronteira, que é o caso do Acre. Então se torna mais vulnerável ainda. Então o Viva Melhor Sabendo, acho que para essa população foi de fundamental importância por conta que a maioria das populações que a gente acessa e tem vínculo, por mais que a gente sensibilize os profissionais de saúde nos serviços, eles não se sentem acolhidos. Vamos dizer o seguinte, que eles não se sentem satisfeitos ou se sentem bem quando vão ao serviço para fazer qualquer avaliação e teste. Então o Viva Melhor Sabendo veio para justamente eles fazerem o teste com tranquilidade, receberem o resultado com tranquilidade porque a gente já tem um vínculo de importância com esse público. Então o Viva Melhor Sabendo, eu acho que a maioria do nosso público, usuários de drogas, nunca tiveram acesso a esse teste que estão tendo agora. Eu acho que isso é um ganho fundamental para essa população que fazem uso de drogas.